Praticamente 10 anos depois da notícia inicial, em 2012, agora a realidade, o canteiro de obras da nova e moderna sede do Seste Senat, em Pato Branco. O projeto prevê 4 mil metros quadrados de área construída no terreno ao lado do Parque Ambiental de Pato Branco, noado pelo município. Segundo o presidente do Seste Senat do Paraná, Sérgio Malusseri, que veio a Pato Branco para visitar o canteiro de obras, o Seste Senat tem pressa. Será uma unidade que poderá atender até 4.500 pessoas por mês, chegando a quase 65 mil no ano, 70 mil no ano, na parte de qualificação, na parte de saúde. Nós temos mais de 140 mil cursos para ofertar para o usuário em transporte, seja ele curso presencial ou seja à distância. Na área de saúde, teremos psicólogos, nutricionistas, fisioterapeutas e odontólogos. Enfim, nós estamos aí com o objetivo de melhorar a qualidade de vida daquele que também trabalha em transporte. A obra tem previsão de conclusão no segundo semestre do ano que vem e, quando for entregue à comunidade, terá uma infraestrutura para fazer até 4.500 atendimentos mensais. O prefeito Robson Cantu destacou que a nova unidade do Seste Senat é motivo para comemoração neste momento de pandemia. Além de atender o empresário do ramo de transportes e seus empregados e dependentes, o Seste Senat abre suas portas para a comunidade utilizar a estrutura com preços bem acessíveis.